Karen não perde a oportunidade de causar intriga. O Romeu e a Karen estão bem próximos ultimamente. Você acha que ele já esqueceu que era meu amigo? Patrick aproveita. Eu tenho certeza que ele nem para mais pra pensar em você. Nesta quinta, 15 pras 9 da noite, é dia de inauguração. O restaurante tá lotado. Mas será que um monteiro é bem-vindo? A infância de Romeu e Julieta. Obrigado.